O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo, Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu, por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados, e diziam, quem é este homem, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados. Mateus capítulo 8, versículo 25, digam assim comigo, os discípulos aproximaram-se. Os discípulos aproximaram-se. E o acordaram, dizendo. E o acordaram, dizendo. Senhor. Senhor. Salva-nos. Salva-nos. Pois estamos perecendo. Pois estamos perecendo. Nem toda tempestade que nós enfrentamos nesta vida, elas vêm de fato para nos matar, nos devorar. Muitas tempestades, minha gente, elas vêm em nossa vida para nos acordar e experimentarmos o poder do Senhor Jesus. Vocês sabem que algumas tempestades nós deveríamos agradecer a Deus por termos passado por elas, ou por elas, quando são muitas. Algumas tempestades deveriam para nós ser um grande estímulo, porque foi graças a tempestade ou as tempestades que nós muitas vezes voltamos a Cristo. E, por causa das tempestades, nós fomos conduzidos até o Senhor Jesus. Há um detalhe muito importante neste Evangelho de São Mateus, que nós proclamamos há dois domingos atrás, na missa, em uma das missas de final de semana. Exatamente porque, enquanto a tempestade estava acontecendo em alto mar, rajadas de vento, a tempestade furiosa, Jesus estava dormindo e nem sequer levantou. E aí nós aprendemos que, Ele só vai levantar, Ele só vai acordar, Ele só vai cessar a tempestade, quando os discípulos vão até Ele e diz, Senhor, Senhor, não se preocupa que nós pereçamos? E aí tem uma coisa importante, porque a tempestade, ela não acorda Jesus. O vento forte não acorda Jesus, só acorda Jesus a tua oração. Por isso que, às vezes, a tempestade não para, não cessa nunca em nossa vida. Em vez de você buscar a Deus nas tempestades, ficar ainda mais firme na igreja, mais firme na Eucaristia, redobrar as orações e as preces, não, a gente se afasta. E se você se afastar, a tempestade, aí sim, ela vai te devorar. Vejam que, há um ditado antigo que diz que, Mar Calmo nunca fez um bom marinheiro. E é verdade também, semelhante a isso, é a vida cristã. Cristão, sem tempestade. Cristão, sem deserto. Cristão, sem provações. Cristão, sem tentações. Se torna um cristão medíocre. Como é que você sabe que você é um cristão fortalecido em Deus? Nas tentações. É as tentações que mostram que tipo de Deus você acredita, que tipo de fé você tem. Por isso somos tentados. E por isso as tempestades também chegam em nossa vida, muitas vezes. Justamente para mostrar que é através dessas tempestades constantes, que nós nos tornamos adoradores, nós nos tornamos servos, nós nos tornamos bons oradores. E temos e criamos uma relação íntima, profunda, concreta, firme com o Senhor Jesus. Como que você tem enfrentado as intempéries dessa vida? A grande luta não é lutar sozinho, porque sozinho nós não conseguiremos vencer. Mas é lutar em oração. É lutar junto de Deus. Por isso, não queira enfrentar sozinho as tuas tempestades. Sejamos sábios como esses discípulos que estavam em alto mar. Acorde Jesus, como padre? Através da oração. A gente ora muito pouco e reclama demais da conta. A gente reclama quase que o dia inteiro das tempestades. As tempestades amam as tuas reclamações. Quanto mais você reclama, mais a sua tempestade fortalece. Mas quando você ora, você fortalece e enfraquece as tuas tempestades. E aí é o contrário. Há uma outra coisa importante neste evangelho, para eu concluir. A forma como os discípulos vão orar, vão falar com Jesus. Eles começam dizendo, Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Diga isso comigo, Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Aqui nós temos o teor da oração. E que seja esta também da nossa oração, nas tempestades da vida. Olha, eles começam proclamando o senhorio de Jesus, Senhor, queriós. E aqui é dizendo para ele, olha, a gente sabe que o Senhor é dono de todas as coisas. A gente sabe que o Senhor é infinitamente maior que qualquer tempestade. As tempestades, as tentações, Satanás, as doenças, os sofrimentos, os problemas, tudo isso está sob o seu domínio. E nós cremos nisso. Por isso começam clamando o senhorio. Senhor, Senhor da minha vida. Quem é o Senhor da tua vida? Espero eu que seja Jesus de Nazaré. Segundo, eles vão dizer, salva-nos, porque só Jesus pode salvar. Ninguém mais pode salvar. É muito importante que nós, católicos, tenhamos esta consciência, minha gente. Os nossos santos foram salvos por Jesus. A Virgem Maria foi salva por Jesus. Nenhum santo e nem a Virgem Mãe são salvadores. Que fique claro isso. Nós os veneramos, nós os veneramos, nós os respeitamos, nós os amamos, nós temos todos eles como exemplo, mas salvador, só Jesus. E ninguém mais. Político não salva você. Padre não salva você. Bispo não salva você. Jesus Cristo salva você. Então ele é o teu senhor. E ninguém mais. Então para de idolatrar seres humanos. Para de idolatrar políticos. Para de idolatrar sacerdotes. E aprenda a adorar o único senhor, Jesus Cristo. Ele é o teu salvador. Porque na tua tempestade, quem vai te salvar é ele e ninguém mais. Terceiro ponto, eles vão dizer, estamos perecendo. Aqui é o apontamento do medo. Estamos com medo. Mas em ti, nós encontramos o encorajamento, a fé, para enfrentar esse medo das tempestades que estamos vivendo nesse momento. E aqui eu me recordo do Salmo 50, versículo 15, quando diz a palavra nesse Salmo. Invocai-me no dia da tua aflição e eu te livrarei, eu te glorificarei. O fato é, a tempestade que você está enfrentando, eu não sei qual é. Você certamente sabe, a tempestade que você nesse momento está passando por ela, ela tem um dia marcado para terminar. Porém, vai depender muito também de como você ora. Se você não ora, sua tempestade não vai acabar. Vai chegar outra e vai somar a ela. Se você ora, você vai passar por ela e vai estar preparado ou melhor fortalecido para uma outra que virá. E virá outra, e outra, e outra, e outra, e outra, e outra. Só não terá mais tempestade quando você chegar na glória de Deus na eternidade. Como nós não morremos ainda, nós teremos muitas tempestades para enfrentarmos até o dia que nos tornarmos eternos em Cristo Jesus. Portanto, ore muito e reclame menos. Aprenda a falar mais com Deus e menos em redes sociais. Aprenda a não gastar teu tempo falando da tua vida para os outros, porque os outros não podem salvar a tua vida. Não adianta ficar choramingando em rede social. Ai, eu estou morrendo. Ai, eu sou coitadinho. Ai, quanto problema. Ai, quanta dificuldade. Ai, 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 ai. Ninguém vai te salvar em rede social. A maioria vai errir de você. E te achar um grande bobo. Então, não perca tempo e vai falar com quem pode te salvar e o único que pode cessar a tua tempestade. Jesus de Nazaré. A ele, uma salva de palmas. Obrigado. 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 Obrigado.